Te amo Deus, tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto, até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus Quando você faz, que me queime o fogo Na escuridão, tua presença me conforta Sei que és meu Pai, que amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus A doce voz, que me guia em meio ao fogo Na escuridão, tua presença me conforta Sei que és meu Pai, que amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá 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 Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade 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 me É fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus 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 Eu cantarei da bondade de Deus